a galera onde eu tô de novo é sério isso aqui é eu tô me sentindo muito rico só que dessa vez eu tô me sentindo muito chique porque eu vou passar um pau a trabalho com quem aí ele aqui é Monique Belau ela mesmo a gente tá aqui agora no aeroporto de Aracaju a nossa beldade que parece rodoviária é uma rodoviária condicionado só que ela não tem não né não 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 tem nem vento quanto mais nenhum ônibus e toda vez eu tenho suspeito dele aquele dia uma letra sendo feito de sucata porque toda vez que eu venho aqui aquele avião tá ali eu odeio esses avião que tem a turbina lá de fora não gosta e a turbina do lado de que dentro do seu cu é assim sem grade é um urubu acabou não tem e tem turbina com grade é tem turbina com grade tem aquele que é uma boca assim ó e aí ele passa a boca de novo passa a boca aí ele entra aqui ele fica com preguiça ele vê um buraco entrar e assim não a gente aqui é tão rodoviária que até a bodeguinha que tem aqui é tudo daqui de rodoviária eu nunca vi uma coisa dessa é bonitinha né aí tem aqui uma máquina de negócio de água a água é seis reais quer dizer que o que se você tá sem valor é porque você tá no lugar errado vou botar o seguinte daí é quando você vai você faz uma rifa uma rifa aqui já que o preço meu filho rapaz é verdade ela vai maria cadê o monster sete contas a tá bom viu não tá carnal tá é nove reais aí e ela tinha pequena 260 ml que nada qual que te quer de sete ava amarelo eu tenho que tá eu preciso de uma coca de dois litros lá tinha aqui mas e aí o que te quer tá ali é sete reais ainda bem que eu tô nessa lactose e glúten e tudo que aqui vai ver eu vou falar uma coisa com você eu tenho que terá muito visão para querer comprar um que te quer agora acabei de ver ali ó promoção promoção eu tenho um posto quente mas caputino 19 e 90 são carros no caso o cliente 19 e 90 20 reais agora sabe que acontece a gente fica reclamando só que vai no burger king e não lancha 30 reais né fazer o que né mas ali é um pão um pão que a gente não sabe nem o que vem dentro que pode ser até só manteiga não é que nem a foto né não lógico que não né deve ser um pão menor é que você é pobre aí ele sente que você tá indo para um lugar de rico aí que ele quer comprar um café café longo o que significa um café longo é o copo que é longo eu acho que ele demora mais tempo para cair não eu acho que talvez o copo até aqui o café vem até aqui é pronto é é isso mesmo rapaz você tá muito inteligente hoje viu a peste ali bebida selecionada selecionou é açúcar fez cada quantidade de açúcar tá bom tá bom selecionar a bebida pediu de novo e agora a insira possível cartão é tem que pagar ninguém vai levar não não tem não é e tá velho aparecendo de rodoviária tá aqui aí tá ali atualizando não sei o que de tabela o que é isso é um café longo e isso aí tem que cobrar do cartão primeiro né vai acabar de novo é aí não sei não esse negócio aí tá complicado tá esquisito tá agora sim pediu a senha bota a senha agora vai vai ver o café longo e grosso lei e aí negado e aí no cartão gata vamos ver se vai fazer vamos ver agora e aí funcionou o copinho ali ali leia bebida pronta a gente não o produto tira ali abra ali vai é a pedir vá e quando tivesse uma mão com a tua mão né cabeça de pica puxa puxa ele não quer soltar não menino é assim é que nem gostava que dá as coisas no sol aqui é ver a colherzinha dentro é longo sim é que esse é maior que se fosse é curto ia ser aqui aí nessa listrinha vixe a gente é café né amigo gente olha eu queria isso daqui mas daqui é um pecado não façam porque o plástico ele não é livre daquela vem ele chega o café quente junto com essa substância vai ter um xarapim de câncer agora você vai tomar agora quem faz daqui todo dia a gente cuidado viu e que diogo quem vai tá dando três reais no café desse todo dia que eu não sei como é que cabe tanta gente o avião que já entrou acho que uma duas quantidades de pessoas aqui igual falar para dentro daquele aviãozinho aqui é eu acho que eu acho que eles fazem sabe o que eu acho que eles pegam as roupas e eu acho que eu acho que é um ponto esse negócio de passar bagagem para roubar nossas coisas certeza não tem roupa eu acho que eles fazem sabe o que eu acho que eles pegam as roupas do avião normal do povo e vendem a 25 de março é por isso que as roupas assim é barata lá é um grande brechó faz sentido né minha ideia faz todo sentido eu só tenho uma ideia assim boa tá dando um certo é tudo certo no céu até agora olha a gatona ali o avatar tamo aqui galera tudo certo por aqui essa hora da decolagem meu amigo ficou lá atrás que é o que eu tô sentindo ali vendido aleatoriamente aí tá ali o gatinho é perdido e já sei como fazer aqui a pouco é modo de lugar gente ele tá aqui revoltado por campanha só é que ele está aqui tá feliz com esse banco cuidado aí meu filho da puta vou soltar essa porra essa mala porque senão você já sabe né e vai tá quase caindo viu eu queria que acertasse eu queria você devia aqui a quem vai devia até era sua mãe olha gente a comidinha dele ele come assim ó come sem pão sem porra nenhuma só salada e a carne vamos achar que eu tô comendo não porque aqui só tem bagulho só tem lixo um patatoso uma caixa a carne de papelão e o papel junto do papelão ai isso daí eu fiquei sabendo que é molho de papelão a só assim vai ficar com gosto ai menina essa laminação eu acabei de chegar e morreu essa laminação gente passou uma maca aqui com a mulher aí eu falei assim olha a minha maca aqui levou a mulher que morreu aí depois ele falou não ela deve ter passado mal porque atrasou eu falei não eu não gosto de estupor coisas e ele falou que a mulher tinha morrido não é porque ela passou na maca depois voltou sem ela a gente supõe que supõe-se que ela faleceu né teve uma overdose oxe o que é isso o que é isso é isso mas eu trouxe para conhecer os milagres eu já conheço das linhas ferroviárias eu já conheço ah que nada mas é porque eu queria eu queria eu queria andar de metrô outro dia não agora que eu tô chegando agora vai andar de trem piorou é chique demais olha estamos no trem fui passar na porra da catraca a mala ficou dentro dos ferros da catraca gente é a segunda vez mas eu fico cada dia mais maravilhado isso aqui é incrível ele tá ali empolgado aí no instagram e você isso tudo só por 4,40 caramba é verdade é lá que tem é esse preço mas não é esse então lá é 4,50 hein é um ônibus que demora e aquele ônibus com uma delícia não foi? um ônibus gostoso né de graça de graça não é que a gente pagou passagem né de avião então tá começando aí tipo assim a gente tá aqui de boa daqui a pouco a gente sai dentro de um cabronco o que festa é isso? ninguém nem sabe é uma e a rua e é isso e tá bom gente a gente chegou e a gatinha já tá reclamando a gente chegou e não teve um momento que ele não reclamou tá aqui já e tá puto não eu não tô com raiva não entendeu porque assim é como eu disse anteriormente tá se cobrindo por que? mostra a realidade o que eu mais gosto do passeio é o hotel entendeu? então se o hotel não for um hotel muito bom aí eu fico triste entendeu? porque é o que eu mais gosto e eu não gostei daqui mas não tô odiando não só não gostei mesmo achei ninguém sabe por que ele não gostou porque eu já fui em outros e já sei o padrão de qualidade né e esse daqui é o padrão sabe padrão situação de rua filho da puta não é poder não gente só é pequenininho só é mal localizado só é mal estruturado mal feito mal organizado mal tudo mas vai servir é só pra dormir mesmo né é olha e essa aqui é a nossa cama de casal gostou da nossa cama de casal do nosso antro de putaria que antro de putaria o que amendo? tu vai dormir no chão dormir no chão dormir no chão é sua mãe cinco dias olha ela ali já cinco dias um dia eu durmo aqui no outro dia você dorme aqui outro dia eu aqui eu vou botar você pra dormir no banheiro pronto não dá não dá pra deitar aí dentro dá sim um banheiro desse tamanho pode só dormir em pé e cabeça pra baixo porque deitar não dá vamos aqui vamos pra rua agora vamos dar um rolê rolê por onde? dentro do shopping qualquer quando chegar lá é uma galeria quando chegar lá vai aparecer que nem um shopping premium é o zero? bom não é o dois né? cabeça de chonga galera viemos em um shopping que é babadeira essa parte daqui é uma parte que fica em cima que a gente já subiu quantos andares? uns cinco, seis? são muitas são muitas a gente tá em cima de várias pessoas aqui se cair a gente cair em cima de todo mundo não vai cair não nunca cair vai cair hoje tudo bem que tudo tem um dia de acontecer tem um dia de acontecer até hoje não Deus quiser amém oh glória vai não é muito lindo é muito capitalista eu achei a praça de alimentação pobre foi a alimentação não tem muita opção não tem não mas aí tem um cinema que fica na praça de alimentação mas geralmente é assim não não do lado da nossa cidade não fica não só aqui que eu tô vendo essa primeira vez minha gente a gente perguntou pro homem ali onde é que ficava o supermercado aí ele chegou e falou bem assim não, você vira a direita e desce aí a gente não pensou o cara descer assim né aqui se você tropeçar assim ó já vai caindo que nem Naruto agora imagina eles pedreiros aqui pra poder nivelar essa cidade como é que foi ah minha filha não nivela não é por isso tá assim tudo torto toda vez eu esqueço de fazer encerramento de um vídeo porque eu sou um vagabundo né porque a gente vai gravando as coisas de um jeito tão exacerbado descontrolado principalmente eu não sei metade não ninguém chamou você e eu não finalizo o vídeo na verdade é pior do que não finalizar eu nem começo vai me perdoando aí já então mas é o seguinte esse daqui foi o vídeo de hoje não sei se vai ter mais porque eu sou preguiçou e ainda mais com essa minha influência aqui que é uma mala que eu carrego aqui você tá em cima do meu cabelo tô sentindo seu cabelo pois e agora tô em cima do cabelo tô em cima de quem agora e é isso gente eu termino esse vídeo aqui beijo galera beijo galera até depois amanhã a gente vai contar no braço fumando tudo garrafo com o seu celular né seu vagabundo é vou botar meu celular se ia perder não deus me lembro da mão do bandido meu celularzinho vermelho tá repreendido ainda mais que se for bolsonarista vai ver meu celular vermelho vai falar sem petista é isso não roubo não vai querer não é aí mesmo que vai querer roubar então é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo você vai fazer o que? você vai deixar o sentimento do botão do gostei não ignora o pessoal vagabundo ruim aqui não já tá aqui dormindo já tá com frio ela disse tá 20 graus aqui tá todo casaco tá nua se vocês gostaram ele vai começar a fazer vlog de viagem agora vocês deixam aí na... na... fazer uma live vocês vão deixar um pix cada pessoa vai deixar um pix de 500 reais que aí eu começo a fazer um... a gente tem que ser assim ah... dessa vez vamos pra Barra dos Correiros aaaah aaaah ai não precisa nem de pix eu mesmo não consigo fazer eu sozinho vai pra Xangô como é não? xingô 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 aí eu vou eu levo você sua mãe xingô 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 ai ai e é isso e é isso e vamos dormir agora xingô é se inscreva no canal né peça pra se inscrever no canal xingô xingô se inscreve aí mesmo xingô